No dia 14 de dezembro foi promovida a festa de confraternização das comissões da subseção da UAB Santos, realizada no Centro de Eventos e Lazer da UAB Santos, no Morro da Nova Sintra. Acompanhe na matéria como foi o evento. Olha, hoje a palavra é de gratidão. Gratidão a todos os presidentes e membros das comissões da UAB Santos, que nos assessoraram, realizaram um trabalho fantástico em prol da advocacia e em prol da sociedade, nos seus mais diversos campos, seja nas prerrogativas, seja na área assistencial, seja na parte cultural, seja na parte de aproximação com a sociedade, nos diversos órgãos, representando a UAB Santos nos conselhos municipais, representando a UAB Santos em várias atividades extra UAB, fazendo com que o trabalho da UAB tivesse todo esse reconhecimento da sociedade. E hoje é uma data de confraternização, é o final de gestão e só temos a agradecer, agradecer aos funcionários da UAB Santos, agradecer a toda a família UAB Santos, que é composta por funcionários, pela diretoria, pelos membros e presidentes das comissões. Então hoje é um dia de confraternização, é um dia de reconhecimento de um trabalho e vamos ter a certeza, temos a certeza, temos a certeza de que fizemos o melhor, uma sensação de dever cumprido perante os advogados, perante a advocacia, e é isso que importa. Foi um trabalho difícil, foi uma missão nova para mim particularmente, porque eu não tenho formação de contador, mas a gente aceitou, tivemos confiança em toda a diretoria, a diretoria junto, fechada, as comissões, os funcionários entenderam, a gente pegou a casa desorganizada, até para os próprios funcionários, existia uma dificuldade de apresentar documentos e que nós pedimos, porque não estávamos fazendo cotações de preço para serviços e produtos, nós recuperamos isso e o nosso norte, a nossa orientação acabou sendo o portal, que era uma promessa de campanha e ficou sendo uma necessidade e que me ajudou muito, até para reestruturar todas as finanças da OAB, muito importante, e nós assumimos em setembro de 2016, enxugamos naquele ano, aqueles quatro meses, não fizemos posse, não fizemos baile do advogado, não fizemos festa de comissões, respeitamos apenas a confraternização dos funcionários, porque eles que levam aquela OAB, a diretoria vai e vem, mas os funcionários ficam e eles vestem a camisa e fomos recuperando, sem deixar de gastar com eventos, sem deixar de apoiar as comissões, sem deixar de reformar a OAB, comprar equipamentos. Ano passado, em março, com vários eventos, praticamente quase todo dia, tivemos que trocar todos os equipamentos de ar-condicionado, do auditório, que estava lá desde 1990 e tanto, quando foi inaugurada a casa, e só iam fazendo paliativos, né? Mas nunca trocaram, tivemos que trocar, foi um custo grande, então nós fomos economizando, fomos gastando com responsabilidade. Isso é maravilhoso. As pessoas acham que a OAB não tem que ter um dinheiro, a OAB tem que ter um dinheiro. Primeiro, porque nós administramos um plano de saúde e nós pagamos uma fatura de hoje de aproximadamente 500 mil, então nós temos que ter um resguardo para uma emergência. Outra coisa também, a OAB quer ampliar serviços, quer ampliar salas de apoio e precisa de dinheiro para construir essas coisas. Vou dar uns exemplos que as pessoas não têm nem noção. Quantas vezes a OAB já ajudou o judiciário fornecendo computadores para melhorar os serviços? Não para o judiciário, mas para a advocacia, para o advogado ser atendido melhor, ter um equipamento melhor. Já ajudamos a colocar corrimão no fórum, custeamos isso. O próprio parlatório que está para ser construído, é uma coisa você chegar para um magistrado, diretor do fórum, olha, precisa construir um parlatório para os advogados. Além de toda a questão burocrática, ele vai falar, eu não tenho verba, eles têm que respeitar, eles têm uma verba contada. Mas se a OAB chega, precisamos de um parlatório, queremos do seu apoio, a OAB vai custear isso, é outra história. Então é muito importante você ter esse resguardo financeiro. E mais que uma empresa, por ser uma autarquia, a gente tem que usar o dinheiro com responsabilidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a confiança dessa diretoria que nos convidou para presidir a Comissão de Saúde. Agradecer também os membros da nossa comissão, que em equipe tivemos a oportunidade de realizar algumas ações. E dizer que foi uma grata oportunidade, nós podemos realizar campanha de hepatite, campanha de testagem sorológica para diabetes, problemas cardiológicos. E também participarmos de outras empreitadas que a OAB se dispôs a fazer em parceria com a Comissão da Mulher Advogada, como foi o caso do Novembro Azul, junto com o Outubro Rosa. Também o evento da paz, realizado pela CACAU, em parceria com todas as outras comissões. Fizemos o relançamento da cartilha dos direitos dos portadores de câncer. Foi um evento muito significativo, com a participação de diversas entidades do setor que dão apoio às pessoas portadoras de câncer. E a gente só tem a agradecer mesmo pela oportunidade, por termos sempre todo o apoio da diretoria. E continuamos à disposição para sempre estarmos à frente da OAB, ajudando e participando. Porque, independentemente dessa diretoria, que foi fantástica e maravilhosa, com inúmeras realizações, eu acho que o que vale mesmo é a OAB para o advogado. E a gente vai estar sempre à disposição para ajudar da melhor forma possível. É com muita alegria que a gente chega no final desse período. Foram três anos, o triênio de 2015, de 2016, agora 2018. E nesses últimos dois anos nós podemos implementar todo o planejamento que havíamos criado antes desse período, com vários trabalhos, todos eles voltados tanto à conscientização a respeito do trabalho da mediação, da sua importância, do crescimento disso dentro da comunidade jurídica, e também o trabalho da oficina de paz. Fizemos vários trabalhos, várias palestras na área de mediação, falando justamente a respeito da sua relevância para todas as áreas do direito. Então, fizemos os eventos de conexões, falando sobre o último que realizamos esse ano, por exemplo, sobre segurança pública, sobre a perspectiva da paz, que é uma perspectiva bastante inovadora e necessária. Fizemos vários pausas para mediação. As oficinas, elas foram muito benéficas para as famílias. Nós tivemos um retorno fantástico. E tudo isso, obviamente, só foi realizado porque a gente pode contar com uma equipe, com uma turma que trabalha muito afinada e desejando, sem dúvida nenhuma, não só valorizar a classe dos advogados, mas, acima de tudo, contribuir para a cidadania. O balanço foi positivo. Eu sei que falhas existiram, enfim, tentamos fazer o melhor possível. Tive a ajuda do pessoal da comissão trabalhista, previdenciário, federal, criminal, cível. E, assim, eu destaco dois casos importantes que nós tivemos. Um foi logo que eu assumi com relação a uma audiência trabalhista, em que uma colega estava tendo um problema sério lá de prerrogativa, perante um juiz aqui de Santos. E acionaram a gente, fui correndo. Logo em seguida chegou o doutor Gerson também, da trabalhista. Atendemos a colega e esse caso acabou depois se tornando uma representação. que foi julgado no tribunal. Houve uma advertência ao magistrado, pelo que tinha ocorrido, enfim. E um caso mais recente foi na área criminal, numa delegacia também, um problema com um colega. Estava tendo problema na delegacia da Infância e Juventude. Também acionaram. Esse caso foi um pouquinho mais complicado, porque compareceu eu, da Câmara Criminal, o presidente, o vice-presidente. Enfim, o clima ficou meio tenso. Só que esse colega resolveu não dar seguimento. Então foi um atendimento naquele momento. A gente deu total apoio a ele. Mas ele achou melhor não dar continuidade. Respeitamos a posição dele e fizemos isso. Foi um evento muito importante. Ele compareceu aqui. Foi um evento que correu o Brasil inteiro para verificar o que estava ocorrendo, enfim, de problemas e tudo. E lembro que naquela ocasião nós comentamos com relação às revistas nos tribunais, detector de metais e tudo. Inclusive estava o presidente Marcos da Costa presente também, foi passado a ele. E a posição que eles nos passaram na época é que esse seria um problema até nacional com relação a revistas, enfim. E estavam tentando acertar essa situação da melhor forma possível. Eu gostaria só de aproveitar e agradecer todos os membros das comissões de prerrogativas. Agradeço a ajuda deles, o trabalho de todos eles, através dos seus coordenadores e dos próprios membros que participaram, doaram o seu tempo de forma graciosa em favor da classe. Mais uma vez, volto a dizer, se houveram falhas ou erros, a gente tentou fazer o melhor. Foi um trabalho árduo da comissão. Ela esteve empenhada em todos os momentos da justiça do trabalho. Fizemos um balanço bastante positivo. Tivemos alguns chamados, alguns problemas com alguns juízes aqui na Baixada Santista, principalmente de Santos. E fizemos o atendimento imediato, tentamos, chegamos até o tribunal, mas no final foi tudo resolvido. Eu agradeço a toda a diretoria da OAB Santa, a pessoa do Dr. Luiz Perdão, da Afonso Rodrigues, bem como todos os membros da comissão de prerrogativas trabalhistas, que incansavelmente me apoiaram em todas as decisões e colaboraram bem à frente das comissões trabalhistas. A Comissão de Direito da Saúde tem uma atuação muito importante na questão das políticas públicas e saúde, com atuação também nas políticas privadas. A comissão hoje ocupa um lugar na executiva do Conselho Municipal de Saúde de Santos, um lugar que é muito importante, primeiro porque trata a questão do direito da saúde como um todo, público, que é um anseio de toda a população, e também porque a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a subseção de Santos, ela nunca ocupou uma vaga no Conselho de Saúde, em especial trabalhando com essa questão da saúde pública na cidade de Santos. Então, eu acho que o balanço é bem positivo, espero ter, de uma certa forma, suprido os anseios aí, nesse momento que a gente está tão delicado, que falta tudo na saúde, então, eu acho que o balanço é bem positivo, e estamos aí para trabalhar. Foi um trabalho árduo, foi uma continuidade de outras gestões, porque a Comissão de Meio Ambiente é uma comissão muito antiga, nessa gestão a gente focou, na verdade, a OAB nas instituições, então a gente percebeu que a OAB, para algumas instituições, lógico, direcionadas ao meio ambiente, então, Condema, que é a Comissão de Meio Ambiente, da Municipal, Comitê de Bacias Hidrográficas, que fala de recursos hídricos, então a gente tem algumas entidades fortes, alguns organismos fortes, e a OAB ainda estava meio enfraquecida, então a gente acabou focando em fortalecer a OAB lá, então a OAB está bem efetiva, é uma coisa que a gente quer manter, tentar manter isso. Teve um outro projeto, que é um projeto recente, que começou há pouco tempo, mas também foi bem importante, porque essa gestão, principalmente com o Luiz Fernando, eles queriam muito a integração das comissões, então não era só as comissões, cada uma fazendo os seus projetos, ele queria que as comissões se integrassem, fizessem projetos juntos, e aí surgiu o projeto OAB Vai à Comunidade, que é um projeto para todas as comissões, em que a gente leva informações jurídicas, mas com um palavreado mais tranquilo, mais fácil, de fácil acesso, por uma página, a gente tem então uma página aí do Facebook, e a gente posta algumas informações para a comunidade, então seja, a nossa comunidade Santista, pode estar recebendo essas informações, de uma forma mais rápida, porque a gente sabe que a comunidade não vem para a OAB, então a gente tem que ir para lá, então esse é um projeto bacana, está no início, mas é um projeto de integração, então acho que esse foi um projeto bem bacana. O trabalho da comissão de assistência judiciária foi um trabalho primoroso, nós pegamos a comissão com uma série de problemas, e tivemos que ouvir os colegas, essa era a nossa responsabilidade maior, dar cabo de problemas das certidões, que tinham sido devolvidas, e que os colegas não tinham recebido. Tivemos problemas com essa comissão, e eu peguei ela no curso, assumi ela no curso, quando denotei que havia falta de certas certidões, e aí o que nós fizemos? Eu, juntamente com minha vice-presidente, doutora Cristiane Alonso, e Elisânia, que é nossa secretária, num trabalho primoroso, criamos pauta dessa comissão, convidamos os colegas para que viessem nos trazer os seus problemas, e no que concerne-se a essas certidões, e assim pudemos escutá-los, e propor uma nova dimensão para esses problemas que eles tinham. E nos colocamos sempre à disposição, ouvindo até separadamente cada um dos colegas que nos procuravam. Essa é uma comissão sui generis. Muitos colegas são inscritos nessas parcerias que a Ordem faz com o Poder Público e com a Defensoria, porque muitos colegas, quando começam a advogar, é a primeira porta de entrada para a advocacia. E eu digo mais, é uma forma de aprendizado também, porque eu também já fui inscrito, e hoje até estou inscrito. Porque a cada caso que o colega assume, enquanto profissional, ele pode dar o seu melhor, ele pode colocar em prática a advocacia, e pode aprender muito, porque é uma verdadeira escola. Agora, é claro, que a Comissão de Assistência Judiciária, a cada ano, a cada mês, precisa de uma atenção maior, junto ao Poder Público, junto à Defensoria, junto ao Cadoja, porque os problemas são particularizados de cada colega, e nós temos que dar atenção para cada um deles. E foi isso que nós procuramos fazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a gestão, o doutor Luiz Fernando, o doutor Matheus, demais membros da diretoria da OAB, os outros presidentes de comissão, nossos membros de comissão que foram ativamente, trabalharam ativamente durante esse triênio, e falar que a nossa comissão atuou ativamente com relação ao Conselho Municipal de Transportes, atuamos também com relação ao trecho do VLT, opinando com relação ao traçado do VLT, em toda aquela celeuma ocorrida, mas com grande sucesso, o trabalho da OAB foi realizado, também com relação à mobilidade urbana, o ciclismo, as vias saudáveis, as ciclovias, também apoio com as associações de ciclistas, com a Prefeitura Municipal, foi um grande triênio, foi um grande trabalho, fico muito feliz de ter participado dessa gestão da OAB, e só tenho a agradecer que venha um novo ano, que venha um novo trabalho. Em primeiro lugar, agradecer ao Luiz Fernando pela oportunidade, nessa gestão ele deu, abriu portas para o jovem advogado, eu sou jovem advogado, ele deu à OAB, a nossa casa, como uma entrada para a gente poder se desenvolver enquanto profissional. E o que eu entendo como um raio-x geral de tudo que foi feito, um balanço geral que foi feito da comissão, especificamente no qual eu fui convidada a ser presidente, é que a gente conseguiu trazer muitos cursos de desenvolvimento para o advogado, e isso fez com que o jovem advogado e também os demais advogados olhassem, tivessem um olhar diferente para si, um olhar para conseguir de alguma maneira sair um pouquinho da mesvice, que é o que a gente sempre tem normalmente na nossa casa, e tem que ter mesmo cursos voltados para o aprimoramento do advogado, mas mais importante é que o advogado conseguiu ter esse olhar de se desenvolver. Além de todos os temas que nós trouxemos para ser discutido, para levar para a população esclarecimento, nós trouxemos a intersexualidade, que é uma causa muito ligada aos nascidos, às crianças, e disso nós extraímos, foi um requerimento para o juiz corrigedor daqui da comarca de Santos, o médico não distingue o sexo, e aí nós temos um problema muito sério que é o registro de nascimento, porque enquanto essa criança não é registrada, ela não é um cidadão, ela não tem direitos, ela está completamente descoberta, né? Então nós fizemos um requerimento para o doutor Frederico, o juiz corrigedor dos cartórios de pessoas, para que fosse preenchida corretamente a declaração de nascido vivo, onde tem o sexo, o campo sexo feminino, masculino e ignorado, que não sabendo, o médico não sabe, não define o sexo, foi ele ignorado, e que isso fosse, o cartório fosse obrigado a registrar sim, porque isso causa um grande prejuízo para a criança, muito, não só para a criança, para o pai, para a mãe, porque ela não existe, então ela não tem documentos, se ela não existe, a mãe não tem, enfim, a licença maternidade, o pai não tem a licença paternidade, então gera, uma coisa em cascata, é um prejuízo em cascata, deixar estar quase no fim essa história, só faltava o Conselho Regional de Medicina, para se manifestar, e para depois voltar para o nosso juiz, o Conselho Federal da OAB, ele ratificou todo o nosso pedido, já vimos os cartórios, e agora é só aguardar, e vamos ser uma das primeiras cidades no Brasil para ter esse registro de nascimento de intersexuais. Nós fizemos diversos trabalhos para a sociedade e também para a advocacia, para os idosos da advocacia, foi uma comissão que nós conseguimos reunir bastante pessoas, tanto da sociedade civil, quanto da população idosa, e também dos nossos advogados da subseção de... Nós fizemos esse plantão toda segunda, segunda-feira de cada mês, e foi um plantão que nós demos orientação jurídica gratuita aos idosos da sociedade e também aos advogados, que tinham dúvidas acerca da previdência, acerca de direito de família, direito do consumidor, então foi um plantão que nós conseguimos ajudar muito a população, foi muito gratificante. Fortaleceu a comissão, foi uma união de forças, foi a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, a diretoria da OAB Santos, ela nos apoiou muito, com a coordenadoria do idoso, que é capitaneada hoje pela Ana Bianca Cialini, com a Prefeitura Municipal de Santos, pelo Conselho Municipal de Santos, então, assim, nós conseguimos reunir várias entidades, e nós tivemos, no dia 1º de outubro, passado, agora de 2018, que foi no espaço de idoso, das 8 às 17 horas, mais de 400 idosos passaram pelo espaço, tivemos palestras, tivemos eventos, dança, muita diversão, e também muita orientação jurídica a quem esteve lá, foi muito bacana, assim, eu agradeço a população que foi, e a todas essas entidades que foram parceiros, fortes parceiros. Muito obrigada a todos, eu queria agradecer imensamente a essa diretoria, Luiz Fernando, Marília, Fernando, Danilo e Matheus, que foram pessoas que nos deixaram, nos permitiram trabalhar, então, muito obrigada pela confiança, estaremos juntos sempre. Nós fizemos um trabalho muito rico em termos de aperfeiçoamento profissional, a comissão esteve sempre muito engajada, todos os seus membros, trouxemos palestrantes importantes aqui para a nossa região, para a nossa OAB, mostramos a força da OAB Santos, afinal, somos aí a segunda subsessão maior do estado de São Paulo, criamos o Minuto CPC, que foi através das mídias sociais, a gente conseguiu disseminar um pouco do conteúdo do novo Código de Processo Civil, desmistificar um pouco do rigor, do aprendizado, tirar aquela coisa de sala de aula e dar um pouco de subsídio para o advogado poder, em poucos minutos, entender um pouco da interpretação, das novidades acerca do novo Código de Processo Civil. Além disso, dos congressos, do Minuto CPC, nós tivemos os grupos de estudos de processo civil. Então, a cada dois meses, a comissão se reunia para estudar temas diferentes, propositivos, polêmicos do processo civil. Então, num panorama geral, sem dúvida, foi uma comissão atuante, o resultado foi positivo, eu, particularmente, fiquei muito feliz e muito contente de poder ter participado da OAB, uma OAB tão ativa, tão atuante no cenário regional. A nossa comissão, inclusive, nós fizemos o seguinte, cada palestra que o advogado ia assistir, levava um quilo de alimentos ou, então, uma lata de leite em pó. Então, com isso, obrigatoriamente, os advogados faziam uma caridade, uma doação, porque na correria do dia a dia, a gente não tem tempo de se dedicar, poder ajudar o próximo. Então, eu acho que não custa nada alguém trazer um quilo de alimento para assistir uma palestra e, com isso, a gente ajudou diversas instituições, creches, asilos, conforme a nossa lista solicitada que nós temos lá guardada na OAB Santos. Eu acho que foi um trabalho válido, estou muito feliz, eu agradeço muito, assim, eu tive uma comissão muito participante, graças a Deus, a minha comissão, todas me ajudaram, não tive reclamação, a minha vice, a Gisele, a Lucie, a Daphner, a Rosa, todas elas, assim, tiveram a sua participação, acho que, talvez tenha esquecido de alguém, mas todas tiveram a sua participação, agradeço a sua diretoria, a minha diretoria, que deu força para a gente, sempre impulsionou as palestras com essa doação de um quilo de alimento, então, eu acho que só tenho a agradecer, foram dois anos e meio, muito bons, com muita dedicação ao próximo, nós agora há pouco fizemos uma entrega de lacres para o Rotary, porque a gente fez uma campanha, entregamos mais de 20 garrafas patch para o Rotary, fizemos uma campanha de doação de brinquedos para a creche milinha, para entregarem agora no Natal, na festa das crianças, mudanças, estou satisfeita, missão cumprida. Foi um prazer, uma grande conquista estar aqui, o nosso trabalho reconhecido, e eu acho que o mais importante foi a gente tirar o foco da violência e aproximar a comissão da sociedade, porque eu acredito que nós só podemos conquistar mudanças através da educação, então, na hora que a gente resolveu sair dos muros da OAB e dar fala exclusiva com os advogados e trazer essas questões que importam toda a sociedade, que impactam todas as pessoas, as famílias, as mulheres, quando a gente conseguiu extrapolar esse limite, eu acho que foi a nossa grande conquista, o nosso grande diferencial, incitando aí as campanhas de alienação parental, as campanhas de outubro rosa, sempre a gente fazendo atuações, a questão do 8 de março do Dia da Mulher, a campanha do desagravo do feminismo que foi lançado em Santos e é uma campanha estadual, então, a gente conseguiu criar história, fomos um marco em diversas questões aí do Estado inteiro, graças a Deus, com o apoio da nossa presidente estadual, doutora Kátia Boulos, que sempre nos incentiva, nos dirige e nos lançou esses desafios que a gente aceitou, abraçou e fomos atrás. tchau, tchau, tchau,